Fala pessoal, todos bem aí? Estou refazendo esse vídeo, subi ele para o YouTube e vi que o som do microfone não tinha entrado, então vamos refazer. Trazendo a parte final dessa Fender Cabronita, edição de 60 anos de aniversário da Telecaster, uma guitarra feita no México, é uma edição especial na cor Mary Kay, madeira do corpo, consta como Alder, mas para mim parece Ash, nesse modelo em específico, tá? Braço em maple, peça única com skunk stripe para entrada do tensor, tarraxas blindadas e com trava em cromo fosco, a gente tem um nut de osso sintético, 22 traxes médios, marcações em bolinhas pretas na parte frontal e na parte superior do braço, um set de captadores Steve Jones, muito interessante, que são os filtertons, e vocês vão ver que conferem um som super diferente a guitarra, uma ponte hardtail, estilo Gotoh, com blocos modernos, um controle de volume com uma chave de acionamento de filtro de tom e uma chave seletora de excelente qualidade, parece uma chave de elevador, ela é metálica, é excelente para escolher os captadores. O jack de saída fica na parte inferior e a fixação do braço é por parafusos nessa placa lindíssima, encrustada, 60 anos. Vale ressaltar, tampa de controles, diferentemente das telhas tradicionais, essa, os controles você acessa por trás e as cordas passam por dentro do corpo. Então, hoje eu estou com um set um pouquinho diferente aqui. E vamos falando sobre isso também. Então, só o captador do braço. Os dois. Só o da ponte. E se eu aciono aqui, essa chavinha dentro do knob de volume, eu tenho um filtro mais anasalado, simulando um tom fechado. E se eu aciono aqui, essa chavinha dentro do immigration, eu tenho um filtro mais anasalado. Eu tenho um filtro mais anasalado, simulando um tom fechado. Bom, vale ressaltar, o raio da escala desse instrumento é de 9,5, então é um raio bem abaulado, que não é 100% eficiente para cordas baixas, mas eu consegui deixar um ajuste com 1mm, do topo do traste 12 até a parte inferior da corda, em ambos os lados, então está uma ação de corda bem confortável, a afinação está bemol com cordas 0,10. O nut, além de ser em osso sintético, tem a medida de 42mm, e eu estou com um set diferente porque eu estou usando hoje um clone do Angry Charlie, que um amigo meu trouxe e eu estou testando ainda, então vamos lá, braço. Eu acabei de fazer o setup, a corda vai dar esses sustos. Vamos lá, vamos lá. Acionando aqui a chave Música Um instrumento que tem um acabamento de trajes muito bem feito, um braço um pouco mais gordinho Para quem gosta dessa pegada, é excelente, um escudo que remete às Snakeheads, que são os primeiros modelos feitos pela Fender São aquelas que tem o headstock em forma de pá E uma guitarra simples na funcionalidade, volume, chave seletora e uma chave push-pull, push-push na verdade De acionamento de diferentes valores de capacitores Acho que os captadores Steve Jones conferiram um aspecto, uma sonoridade muito agressiva para o instrumento, achei excelente O potenciômetro de volume limpa super bem mesmo com overdrive, claro é um pedal feito com componentes de excelente qualidade Então responde bem também aos controles da guitarra E aí Amém. 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 É um instrumento digno de ser uma edição de aniversário da Telecaster. Acho que ficou uma vibe meio Billy Gibbons, é que eu estou usando bastante drive. Embora o pedal esteja só com metade do ganho, está com bastante drive. E até o cliente chegar a guitarra terá estabilizado. Bom, e é isso. Regravado. Estava realmente me sentindo mal de deixar o vídeo com aquela qualidade. Então, que bom que eu consegui refazer. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo. De ativar o sino de notificações. De se inscrever no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo. Muito obrigado pela sua companhia. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.